Opa! E aí, pessoal? Tudo beleza? Eu me chamo Rickson e bora aí pra mais um vídeo. Manos, vamos embora aqui com o God. Agora passamos o desafio de Atlas, né? Agora vamos pro desafio de Poseidon, manos. Tamo avançando bem. Ah, velho, peraí. Esse aqui vai ser o quinto vídeo. Eu acredito que vai dar pra terminar no tanto de parte que eu tava querendo, tá ligado? Eu tava querendo ver se eu terminava antes de 10, tá ligado? Ou em 10 no máximo. Eu acredito que vai dar, sim. Porque a gente já tá se encaminhando, depois do desafio de Poseidon, a gente já tá se encaminhando pra parte final do castelo, né? Que é quando vem o desafio de Hades e tudo mais. Eu acredito que sim, vai dar pra completar no tempo que eu queria, beleza? Hora da continuidade. Deixa eu reter esse microfone aqui. Começando aí, manos. Gostaria de pedir a vocês o like pra fortalecer. Eu sou a primeira vez aí, velho. Convido você a se inscrever. Dá uma conferida aí no canal. Pode ter outros vídeos que você se agrade, beleza? Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque às vezes sai vídeo ou coisa do tipo assim. E o vídeo não chega pra você, né, manos? Tem uma estratégia de ficar aí pra não aparecer aquela ceninha, tá ligado? Pra não perder aquele tempo e tal. Ativa o sininho que é... Que é de boa, ajuda demais, beleza? Se inscreva. Siga no Insta, tem link na descrição aí. Vai tá passando o arroba pra quem desejar procurar. Logo me comunico com vocês, aviso quando sai vídeo. Faço enquetes, tá ligado? Às vezes pra pedir a opinião de alguma coisa. E... Notifique quando vai ter live também. Nosso canal de live está aí na descrição, beleza? Faço lives praticamente todo dia, mano. Jogo de tudo um pouco lá, véi. Jogo de tudo um pouco, véi. E detalhe. Do lado da opção de se inscrever, também tem a opção de seja membro. Você pode escolher três níveis, o que fica melhor pra você. E nos ajuda demais, beleza? Na criação de conteúdo, véi. Nos ajuda demais, mano. Ó o Assblade level 5 aí nas costas dele. O desenho ficou bem massa, véi. Esse início aqui... É... Tem um... Tem um... Pequeno porém, tá ligado? Tipo assim... Quando o cara tá com um raio no level máximo, tá ligado? É bem GG de passar porque os cachorrinhos não crescem, tá ligado? Mas só que eu não coloquei o cachorrinho no máximo. Eu não coloquei o raio no máximo justamente pra não dar uma facilitada tão grande, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Eu não sei se o raio no level 2 vai ser tão eficiente, véi. Tem que ver isso aí, mano. Aqui tem um jeito bem fácil de você passar isso aqui. É com bolinha, tá ligado? Você pega o... Você pega o bolinha... Você pega o bolinha não, pô. Você pega o cachorro com bolinha... E vai jogando no... No... No grandão, tá ligado? Dá bastante dano, tá ligado? Porque esses cachorrinhos tiram bastante dano, né? Ó. E... O dano é... É... Como é que diz? O dano é convertido pro boss, né? Aí ajuda bastante, mano. Principalmente no very hard, tá ligado? Boa. Caraca, eles aguentam mais do que uma pancadona dessa. Pegou um troféuzinho ali. Acho que eu vou pegar o... O de mana. Mas é porque petrifiquei esses malucos aqui. Não vale tanta pena, né, véi? Esses malucão aí é muito ruim de quebrar, véi. Eu não sei qual a blade no level máximo. Peraí, deixa eu fazer esse teste aqui. Bora. Eu não sei se vai dar pra petrificar, porque os bichos são enfrenéticos, né? Puts, mano. Aí foi... Caramba, gasta demais, véi. Não compensa, mano. Na real. Vai. Pô, Chris. É, tá... Tá rápido pra derrotar eles. Tá rápido. Cara, é... Eu perdi mais HP do que eu queria, tá ligado? Cara, a coloração das blades, véi. Nesse God 1 parece que é mais bonito do que nos outros aí lá, véi. Tranquilo. Ué! Oxê! Não entendi. Eu não errei o comando ali. Por que foi que não pegou? What? Deixa eu pipocar esses arqueiros assim, que eu gosto demais, véi. Acho top demais, véi. Derrota eles assim, tá ligado? Aqui os doguinhos. Vem, doguinho. Gê, gê, gê. Top de crates, viu? Aí, caramba. Opa! Aí. Nice. Pega nos quatro. Pegou, véi. Bora. Faltam só os doguinhos. Tá recuperando bem, tá ligado? Eu tinha perdido bastante HP, mas recuperou bem, véi. Não, não... Não ficou tão ruim, tá ligado? Bora, caramba. Ah, mano, eu vou voltar lá só pra pegar aquele baú, véi. Pegar o baúzinho de mana, tá ligado? Pegar o baú de mana porque é útil, tá ligado? Vai vir aquele soldado lá. Os legionários, se eu não me engano, né? O nome deles. Tá. Aqui eu acho que vai dar pra colocar o raio no máximo, se eu quiser, tá ligado? Aqui o cara pega bastante orb vermelha. Bora. Eu acho que só tem esse agora, né? Fora, bonitões. Eu acho que só tem vocês. Ué? Vocês compensam mais assim, mano. Vocês são... Uma droga pra dropar a mana. Ah, caramba. Opa. O animal. GG. Deu pra fazer exatamente o que eu queria. Quero derrotar esses aqui. Com a mana que tinha, tá ligado? Pra... Chegar lá em cima com a mana full, né? Pegar a última musa lá, né? A última muzi. Pra poder entrar na sala. Fala, troféu. Isso é interessante. É arriscado fazer isso. Esse cena é massa, né, velho? Olha aí, ó. Cronos vão andando, velho. Caraca. Bora. Feia em vocês. Que arregaço do caramba, mano. Ah! Meu irmão, que mentira, bro. Esses... Cara, qual a coloração da blade, velho? Ele segurou mais a espada. O cara vai atando bolinha. Apanhasse muito, hein, brother? Apanhasse muito, hein, campeão? Não tinha necessidade dentro de eu fazer isso, tá ligado? Porque lá dentro tem um baú de... Tem um baú de... Orbs verdes, tá ligado? É pra não ter feito isso aí pra pegar o vermelho. É mosquê, velho. Mosquê, mosquê, mosquê. É quatro e quinhentos. Quase. Isso aqui dá... Isso aqui dá bem pouquinho, né, velho? Ah, mano, não vou pegar isso não, velho. Vou pegar isso não e ir quebrando, tá ligado? Foram? Beleza. Putz, é pês que ele não... Não sobe, né, velho? Oh, graças aos deuses, você veio. Quebre a jaula e vamos sair daqui. O que está esperando? Me tire daqui. Nós podemos achar o jeito de voltar para Tenas. Os deuses exigiram o sacrifício. De todos que estão aqui. Oh, por favor. Não, não! É osso, brother. Não, por favor. Deixe-me sair daqui. É osso, brother. É osso, é. Deixe-me sair. Por favor, me ofereça. Deixe-me sair! Não! GG. Não! Não, não está naquela sala. E aí eu poderia pegar o baú verde ali mas sei se vai ser necessário é a droga velho eu vou pegar vai eu acho da hora velho e de dentro é um massa aí ai caramba tá bom vai aqui crates ó isso crates é desse lado que tem um baú é do outro não lembra droga é do outro porcaria velho tá já dando um upgrade final da mana né e vai dar ali embaixo quando lá em cima no caso né e eu gosto de trilha sonora velho e aí é o osso mano só não quebrou não e aqui é fight viu isso aqui com a isso aqui com high level máximo é muito massa velho e aí e aí caramba o tranquilo tranquilo, tranquilo nossa, velho, tinha feito bastante tempo que eu tinha jogado essa parte de boa, se você não usar glitch ou coisa do tipo topzão, né, o gráfico eu acho muito bonito esse gráfico embaixo da água eu acho bonitão cara, tem uma estratégia bem fácil de matar esse cachorrão aí, tá ligado acho que todo mundo sabe, né, que é só o cara tirar ele do chão e ficar fazendo isso aqui só no bolinha, tá ligado joga, mano e tem como jogar tem como jogar ele fora também, tá ligado só que jogar ele fora não é tão bom porque o cara perde a pega a mana que ele dá, tá ligado a mana não, pô a robo vermelha ah, nem deu pra cair, mano que droga vai, tem como o cara joga ele fora, tá ligado tem que pegar a posição boa peraí, deixa eu ver se agora vai dar ah, peraí, não ok mas que filho da mãe sai daí, mano sai daí, mano ah, velho, quando o cara pega o combo e o lado certo, ele não tá querendo sair do chão que droga, velho ó mesmo, que lixo droga vai dar loading aqui normalmente dava, né no play 2 sempre dava, velho loading vou pegar o verdinho porque vai dar upgrade de mana agora ó que massa, velho o gráfico, né tem um local desse aqui que quebra, né velho niad niad não sei como é que pronuncia esse aí no caso daria um olho, né aqui no caso daria um olho, né se eu não me engano só que como o olho tá no o olho tá no máximo não o olho é peso, né como o o o HP tá no máximo aí não dá, né já aqui acho aqui vai dar uma pena e agora vai pro upgrade máximo máximo que eu falo possível, né já que o último a gente pega depois é isso aí aqui não tem a menor necessidade de você vir aqui mas eu vou vir só porque eu gosto de quebrar esses bichos ah, mesmo deu certo, velho ele sequer oh, shit oh, que massa ver a medusa assim, velho o doido quebrou o próprio amigo tá ligado tá de zoa comigo, né brother nice ali vai ter um fight do caramba agora aqui tem um glitch se o cara quiser fazer esquipava todo esse trajeto aí, tá ligado esquipava todo esse trajeto aqui tem um baú, né pegar logo pra não esquecer disso aqui tem dois baús, né do outro lado se eu não me engano tem outro do mesmo jeito é isso aí rapaz, aqui é fight, viu eu acho massa isso aqui, velho calma, eu lindão ah, mano não tinha um ali no meio velho e aí, outro trouxa eita caramba nossa, velho ficou bugado ali, ó da hora, velho mas é quando o cara pega o verde aqui tá ligado, o verdinho pega o baúzinho verde aqui aí aqui é o único, tá ligado aqui não é duplo não aqui só pega o verde cara, foi até rápido, velho e basicamente, velho o desafio de Poseidon é esse aí, né vai ter a parte final ali agora mas é GG demais ah, peraí, caramba senão não dá águia não pode entrar assim não nice, nice massa demais, velho massa demais, velho o gráfico aqui ficou bonitão, velho ah, só pra constar aí, pessoal eu tô jogando pelo emulador de Play 3, tá ligado o RPC RPC S3 aqui tem um aqui mas essa aqui não vai dar mais nada, né porque o cara já pegou é... já pegou tudo que tinha que pegar rapaz é... ficou faltando um local que o cara subia, mano eu não lembro onde é que é exatamente, velho eu lembro que tinha um baú, velho que você é... tinha como descer e tinha como subir tá ligado ué eu deixei passar esse baú deixei... ah, é lá atrás, pô putz, velho esqueci de pegar, mano é um localzinho que você vai pra esquerda tá ligado e tem um baúzinho e você sobe tá ligado aí tem um baú hum falei, manos voltei aqui rapidão só pra mostrar onde é que fica o baú lá que eu tinha comentado vai ser esse meu rosto mesmo ó aqui no save ao invés de você seguir pra cá que foi por onde eu segui pra continuar o caminho aqui e tal é do lado esquerdo aqui aí tem essa parada aqui você quebra tá ligado vai ter outra outra Nied aqui Nied sei lá como é que fala e ó as mãos já estão indicando que é pra ver que o cara subir tá ligado ó ó o cara sobe aqui ó pega esses baús aqui tá ligado perdi esse monte de orbe véi ó mas dá pra vocês saberem aí né que era o intuito era isso tamo junto aí agora bora continuar pro vídeo no final do vídeo eu falei que iria mostrar no final né aonde é que pega mas ignorem já que eu mostrei aqui beleza falou ô droga deixei um baú véi a melhor coisa de fazer nesses bichos a gente quer fazer isso né dá um dano federal véi pareceu o outro né valeu ah mano fiquei triste porque eu não peguei lá o baú brother tá ligado é o mesmo que eu não peguei bora depois tranquilo passamos depois eu vou gravar um vídeo na parte eu vou ver se eu lembro de deixar passando o vídeo em algum local mostra onde é que pega o baú lá beleza bom mano o vídeo vai ficando por aqui passamos o desafio de Poseidon eu espero que vocês gostem do vídeo tamo junto aí deixem um like pra fortalecer nos ajuda demais fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.